Fala meus peixes! Eu acertei só! Uuuuh! Tenho certeza! Não dá não, não dá não! Irineu! Você não sabe nem eu! Já foi cara! Olha que dá! Vai que dá! Pode ir embora! Já foi já, já passou 3 carros! E a peixe! Cheguemos! 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 Eita! Eita! Chegamos galera! Uhul! 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 Não sozinho hein! Crente que o tempo ia ficar ruim! Que lá tá maior frio! O tempo tá gostoso! Aí solzinho bom! Pepe! Já tirei a bela! Oi Pepe! Oi Pepe! Pelo lugarzinho bom! Lugarzinho bom! A gente adora vir pra cá mano! Muito gostoso aqui cara! Casinha da mãe do André ó! Que paz! Vai namorar comigo sim! Comer! Eu tinha elogiado que chegou o sol! Mas já tá tudo cinza já! Na hora que eu ia botar a sunga pra mergulhar na piscina o tempo tá meio... começando a dar uma xoxada! Mas tá abafado! Vem quer! Vem quer! Vem quer! Tá peludona moleque! Agora a gente vai comer o pernilzinho da dona Sônia! Que é o melhor que você respeita! Já deu! Olha tu! Já tu tá comendo aipim! Olha o Pepe! Já tirei a vela! Olha o Pepe! Já tá no aipimzinho! Faz cara de delícia! Igual brancoala! Faz cara de delícia! Pepe é que é o danado! Aí! Muito gostoso! Aipimzinho boleiro! Fornozinho a lenha! Ó! Sobe a lenha aqui bombando! Amanhã churrasquito! Geladeira cheia! A luz de tampiscando de que bote tocando! Amado Batista e o pau toquevando! E trabalhar amanhã é o cacete! Ok Tia? A menos que goste do pernil! Aí! Fala aí pra ela! Dessa vez você vai perder! É! Tá aqui já! É isso aqui o pernil? É! Ó! Brincando já molecote! Aí tampa pra ir fazendo no bafo né? E a Shakira aqui! O Pepe aqui! Daqui a pouco a Paula vai catar umas frutas! Ali já! Porque ela não é boba! E se pá daqui a pouco eu dou um pulo na piscina hein gente! Se pá eu dou um pulo na piscina daqui a pouco! Né Tia Madalena! Dá um oi pro vídeo aí! Yeeey! Caso deixei a Madalena! Ah! Já foi! Fala aí da água de coco daqui da Morada do Sol! Olha isso! Foi a mãe do André! Tia Sônia que abriu o ar que chique! Tá me sentindo! Gente! Eu nunca bebi uma água de coco tão doce toda a minha vida! Hummm! É de cocoqueiro esse aqui ó? É! Esse coqueiro aqui galera ó! Eu nunca bebi uma cerveja tão doce! O que? Nunca bebi uma cerveja tão doce! Por que que tá doce? Ah! Isso é água de coco! Ah pô! Aí ó! Olha aquele coqueiro como tá bonito! Tá abertaço mano! Cara! Comenta ó! Tomei da loura! Caramba! Aí ó! Isso aqui é o reality show! Realidade ó! Toalha na cabeça! Exatamente! Ah! Mentira que ela bebe no canudo! Claro que não! Ela pode chupar! Imagina se ela bebe no canudo! Cachorro que bebe água de coco no canudo! Fala tu! Pô! Ia bombar! É mano! Ia ter mais seguidores! Aí ó! Os namorados! Pepe e Shakira! Gente que delícia! Bom! Gostou? Tá docinho! Ontem nós tomamos! É! Tomamos um também e tava docinho! Vai André! Manda o passinho! Quero ver aí! Vai! Manda aí o passinho! Vai! Ó! Breakdown! Ó! Caraca! Mulher! O passinho do faraó! É galera! Aqui o tempo... Não firmou mesmo! Tá nublado! Mas amanhã se Deus quiser vai fazer sol pra gente entrar na piscina! Né Shakira? Tira essa meleca que prendeu no meu nariz! Ah! E poder me orgulhar! E tirar o catarro que tá na minha garganta! R&D! DJ! Ei! Eu só quero é ser feliz! Conectar o wi-fi que tá na casa da minha tia! Hum! E entrar no meu Instagram! No meu Snapchat, Facebook e Twitter! A galera de hoje em dia não conhece esses funk, né? Não! Os adolescentes! Obrigado, cara! Mulher! Então eu vou dar fuga nela! Olha isso agora! Isso aí ó! Raiz! Vocês são tudo Nutella! Funk raiz e funk! São tudo Nutella! Funk raiz e funk Nutella! Aí galera! Agora o André vai fazer um famoso caldo verde! Explica aí! Então galera! Eu vou realizar meu sonho! Que é ter um canal de culinária! Quem me acompanha no Instagram aí sabe que vira e mexe ou posta alguma coisa com relação a comida! E eu tô fazendo um caldo verde hoje! Primeiro passo! Cortar as batatas! O que que é o caldo verde gente? Caldo verde é uma comida portuguesa! Né? O que consiste caldo verde? Batata! Colve! Bacon! E linguiçinha! Tem aí! E linguiçinha! Tem aí! Aí a água aqui já tá perdendo! Aqui já tá perdendo a água! Já tá perdendo a água! E agora? Vamos cortar as batatas gente! Descascar! Cortar! Essas batatas vão cozinhar! Né? O máximo que elas puderem! Que elas precisam virar uma sopa! Elas não podem ficar com pedaços! Tem que ficar molinha né? Ela tem que ficar no ponto além do purê! Olha quanta batata tem! É um ponto além do purê! E aí? Mais o que? A gente tem que cortar as batatas! Pra fazer isso! Né? Fervê-las claro! E... Cortar depois o bacon e tudo mais! Pra fazer o caldo verde! Então assim! Lua vai fazendo os cortes aí! Pra gente poder chegar no... No denominador final! Que é o... Denominador final! Claro! Que é o caldo verde! Denominador final! Porque é um negócio que também não é tão rápido! Mas... Porque depende muito do cozimento das batatas! Mas a gente vai chegar lá! E vai ficar bom demais! Então o primeiro passo é cortar as batatas que ele já tá! Depois botar pra ferver! E assim que cortar vem o segundo passo! Um, dois, três e... Próximo passo é o que André? Cortar as carnes! Que isso aqui é o bacon! Isso! Batata já está cortada! Olha! A água já está quase fervendo! Olha que coisa linda esse bacon! Olha essa peça de bacon! Masterchef hein galera! Esse caldo verde vai sair bonito hoje! Paola já está tomando uma bela taça de vinho! Pois está com dor de cabeça! E o vinho reduz a dor de cabeça! Pra você que não sabe! A Luana que estava dormindo acabou de acordar e já está no traquinas! O que que faz pra pessoal comer aqui? Ih, vai rolar o choconhaque hoje? Não! Vai só o chocolate! É só o chocolate! O que? Tem conhaque aí! Aí ó! Tu vai cortar o bacon e a linguiça juntos? Vai misturar tudo? Isso! Vamos fritar! Tirinhos de bacon! Na verdade... Junto com a linguiça! Cubinhos né? Cubinhos! Aí ó! Não! O bacon vai depois! Depois que a batata tiver molinha né? Depois que fizer o caldo que vai entrar o bacon! Certo! Nós vamos fritar separado! Só que vai entrar depois! Então tá bom! Olha como é que se corta o bacon gente! Cubinhos! Não precisa ser! Bonitinho! Tem que ser rústico! Tem que ser rústico! Rodrigo Wilbert! Tem que ser gourmet o bagulho! Tem que ser Rodrigo Wilbert! É moleque! Fitar isso aqui! Ah! Tu vai fritar isso! É frito! Ah tá! O bacon e a linguiça vão fritos! Que? Fala! Fala! Falei que vai crua! Não sou outro! Não sou outro! Exatamente às oito e sete bicho! Que? Que? Hã? Não! Falei brincando só! Estão oito e sete! Eu sou a ajudante! E a dona Sônia é ajudante no bagulho! Olha só! A vida inteira minha mãe cozinhou pra mim! Hoje eu tô cozinhando pra ela! É isso aí mano! Olha! Até porque ela já cozinhou pra gente uma comida de revista! Um pernilzinho! Pô! Sinistro! Gente! Deixa eu mostrar! Que eu sou dessas! Eu venho pra casa das pessoas! E abre a geladeira e dane-se! Já fez a marmitinha pra levar a segunda pro trabalho! Pernilzinho! Aipim! Feijãozinho! Carioca! Carioquinha e arroz! Não! Carioca ou tia? Carioquinha! Carioca com alfavaca! Duvido que tu comeu! Alfavaca! Nossa mãe! Eu duvido que alguém tenha comido feijão! Então o André tá aqui cortando bacon! Batata já cortada! E a gente volta no próximo passo em 3, 2, 1! Aí galera! Fiozinho de azeite na panela! Só um fiozinho! Pra jogar esse bacon maravilhoso que já tá aqui! Tá lindo! E já tá acabando de cortar! Isso aqui é lingui... Não! Isso aqui é bacon ainda! Tá! Agora vocês vão ouvir o barulhinho! Quando ele cair nesse azeitezinho quentinho aqui ó! Batata já está cozinhando! E vem o bacon pra fritar aqui agora ó! Vai! Bota aí pra galera ouvir o barulhinho! Vai! Ó! Ehouse! Baconzinho gostoso! Ó moleque! Agora é só! Separa aqui! Baixa o foco! Baixei o foco! Deixa o bacon fritando! É só um fiozinho de azeite porque o próprio bacon já solta a gordurinha! É só deixar aqui ó! Agora a calabresa! Pra fritar também Não vai botar junto não? Por que? Já pega o gosto do bacon Mas aí calma, aí eu quero os gostos Eu quero os gostos distintos Ah, então tá, desculpa aí Carro de Bertolazio Bertolazio no bagulho Aí ó Bertolazio é o chave do SBT Do programa lá, do SBT Vai cortar em cubinho também, Pati? Cubinho, né? Corta tudo uma vez, ah, vai cortar bem pequenininho, né? Isso Agora bota tudo enfileiradinho e já corta em cubo, né? É só fazer assim Ah, moleque Rodrigo e Hubert no bagulho A gente tem que ganhar tempo na cozinha Pode crer, né? A gente tem que se antecipar Ao que vai ocorrer Então, a gente vai Patias e depois cubos Gente, só uma faca afiada, também cuidado em casa Cuidado em casa, hein? Pede ajuda papai, mamãe, tio, papagaio e cachorro E eu que cozinho todo dia Ainda me corto Imagino vocês que não tem que ter Sem experiência, né? É Verdade Faca é uma arma branca, assim, toma cuidado Verdade Cozinhando com André Paris O gatão cozinheiro da galera André, hoje, na Segredos Lounge Homens 10 reais e mulheres de graça a noite toda Rodrigo Rodrigo Abre o teu olho e vai perder a Fernanda Lima pra mim, papai Aí, falou que o Rodrigo vai perder a Fernanda Lima pra ele, o que você tem que dizer? Ahhhh Babado, hein? Ah, Fernanda Lima, eu não posso nem perder o teu Tem nem como competir, né? Olha lá, mexendo bem, com o Anabarada, batata ali, como? Tua batata tá cozinhando, hein, moleque? É na raça ou na raça? É na raça, é o programa, é o nosso programa É na Maria Braga, vou até botar o cabelo em volta dela, pera aí Ai, bom dia É na Maria Braga ou supla? Ou é o super saiedinho? É assim ó, acorda menino É na Maria Braga ou supla? Eu ia falar que é feira na hora Ou é o super saiedinho? Super saiedinho, que bagulho Mandou, ó Vai lá André Paris 84 André Paris 84, cubinhos de calabresa Mais cubinhos de bacon, batata e daqui a pouco sai esse caldo aí 3, 2, 1, próximo passo Galera, o bacon tá aqui pronto Aí como é que foi André? Na gordurazinha do bacon A gente botou a calabresa Pra ela pegar o gostinho do bacon Enquanto a batata tá aqui cozinhando né? Porque são tempos diferentes de fritura Sim, 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 porque o bacon como solta muito líquido No líquido do bacon frita a calabresa né? A revista da calabresa fica crua Agora vai mexendo aí, acho que dá pra botar um fiozinho de azeite Porque esse bacon tá meio seco hein? E a calabresa fica bem frita Verdade Então a gente pega aqui um fiozinho de azeite, ó E... Tá vamo lá, bota aí Show! Tá bom Perfeito Ah moleque Luan e André, ó, eu tô fazendo também tá? Não vem não Eu tô ajudando aqui hein? Olha a cara delas Eu tô ajudando cara Eu mexi o bacon Botei azeite Não, não Eu tô... Eu tô ajudando aqui moleque Aí ó Abaixa o fiozinho de 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 fiozinho Tá bom Caiu tudo no chão Meu filho do céu Pega o peito aí no chão Cadê? Aí você deu o voo Lá ó Aqui, achei Se você não matar engorda Fritamos primeiro o bacon Depois fritamos a calabresa separada Misturou tudo Agora nós misturamos Tá bom ó Ela tá no... No talo No talo, sabe agora E as meninas estão ali, para de beliscar E agora a gente vai... Batata você tá no ponto, apagou Tchum Qual que é o ponto da batata? Quase purê Quase purê Molinha né? Isso Aqui ó E agora? Desse jeito aqui ó, tá vendo? Ah, isso aí é batata já né? É, eu botei uma aqui pra ver como é que é ficar Aí você vai tirar e vai ir amassando aí Isso, exatamente Vamos lá Essa água gente Por que que eu não tô... Botando no escorredor, por exemplo Ah André, você é burro Bota no escorredor não Você é burro cara, que loucura É porque eu sei que é burro É a gente vai botar A gente vai usar essa água Pra fazer o caldo Que essa água já tá com gostinha do sour da batata né? Exatamente Pra botar a couve, não é isso? Isso aí Ó, tô aprendendo hein? Ó Aí ó Logo, logo... Ah, deixa eu amassar Logo, logo vocês terão o Luan Eu quero amassar Eu quero amassar Eu quero amassar gente Quem sabe na próxima festa junina o Luan não faz o caldo verde Não, não... Nem tanto, nem tanto Nem tanto, nem tanto Comenta aí, LDA, Luan faz caldo verde Hashtag Então a gente tá tirando a batata aqui E agora a gente vai amassar Depois que amassar isso aí faz o que? Depois que amassar a batata A gente volta pra cá, pra panela Com água E esse caldo aqui já quente E bota ela amassada com a couve, é isso? Bota ela amassada primeiro Termina de derreter E depois a couve Depois entra as carnes pra depois entrar Show de bola Mas deixa eu amassar que isso deve ser muito satisfatório Porque a couve ela não pode ficar amarelada Senão dá gosto ruim Porque é caldo verde, não é caldo amarelo Isso aí, é caldo verde E o verde A gente vai ficar com a couve Olha lá Quero ver botar a mão Bota a mão que molha Aaaaah Agora hein galera, ó Olhem que satisfatório É só botar assim e pronto É só apertar, vai Isso aí Caraca, que delícia, moleque Ó Eu acho que falta também Salsa, cebolinha A ver, purê É É Nossa, isso é muito gostoso, velho Quando ele der o almoço já tá até pronto Zero de ajuda Vai botar o nome pra fazer purê a partir de agora? Vou botar aí pra fazer comida Gente, isso é muito satisfatório Olha isso, ó Hummm 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 Ó Aí tu tira assim, pá Calibertolase Hummm 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 Aí tu já vai Aí, aí tu já vai no ritmo assim ó Olha, ele é explosão Quando eu amassar a batata no chão Quando eu amassar a batata no chão Tá bom ou mais? 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 Então tem que virar purê quase Quase um purê Amassar Tá bom Então vamos lá E aí? Isso é um amassador de batata, tá? Quem não conhece? É, quem quiser aí tá lá na loja Manoelantela.com.br Mentira, só tem camisa lá, gente Em livro Vamos lançar um produto de culinária? É, moleque É, moleque Amassador de batata com a marca LDA Caraca, isso é muito gostoso, maluco, de fazer Nossa, eu enfiei a cara aqui Se eu enfiar a cara aqui eu saio Reptile Wings Um pouquinho quente, né? Que tá isso aí Olha que foi massinha Não, era... Era pra ficar no pote a batata, né? Ah, espera Esperou um momento, olha lá, ó Esperou um momento, olha lá, ó Comendo a batata que tá no chão, ó Nossa Tá aqui enlouquecida Nada? Ela adora a batata, cara Enlouquecida Tá bom já, cara Tá quase purê já isso aqui Mas... Tá de boa, é de boa Tá bom assim? Vamos pro próximo passo Próximo passo Qual que é o próximo passo? Agora nós vamos voltar A nossa... Isso aqui pra água Amassada pra água Pra ela virar um caldo Caldo Aí tá botando o que aí? Caldo de carne? Marcetão Corta o caldo de carne Pra dissolver na água Que estava a batata Nesse caso, né? De... Pimenta do reino Sal, pimenta Tompevo, Tompevo Olha lá, ó Cebola Não filma o rótulo pra não pagar merchan Podia tá... aí Podia tá patrocinando aí Mas não tá, né? Tudo bem Quitano Já sabe, né? Patrocina logo Que nada Tem que dar dinheiro Quitano Que dinheiro Pra aparecer no VDC Tem que pagar nesse bagulho Hum Olha a Kéfera Louca pra comer o caldo verde, ó Kéfera Tchau Mano, só o cheiro disso aqui já tá bom aberto Não precisa nem botar... Se o YouTube tivesse cheiro, hein? Nó Nú Nú Já deixa o seu like aí no vídeo Você que é mineiro fala nu é nossa Agora bota aí, vai lá Que isso Tá muito fácil, amor No dia que você viajar eu já sei fazer caldo verde Que bom Faz nem miúdo Tô olhando uma coisa mais importante Mais importante que o caldo verde? Faz nem miúdo, né Paulo? Então tá bom Vocês veem a atenção que ela tá me dando É tudo bem, né? Beleza Tranquilão O quanto é isso a gente rouba mais um baconzinho aqui com a labresa Vai ficar o quiche a todo, gente? Hum Olha lá Se de manhã come, eles comem também Eu comi Ainda mais rolar um cachorrão quente Da Luana Que aí a Luana vai pra cozinha É isso aí Olha como é bonita a batata dissolvendo na água, olha Olha Nossa, meu Deus Olha que lindo, olha A batata que eu já amassei Agora voltou pra água quente Isso E vai dissolvendo pra virar, transformar no caldo, né? Exatamente, moleque E depois mistura Bacon, a calabresa, a couve E vira o caldo verde Tá vendo como é fácil, gente? Você também pode fazer na sua casa Qualquer um pode fazer, é muito fácil É, moleque Eu aprendi no YouTube Agora você também tá aprendendo Agora vocês também tão aprendendo aqui no VDC Sabe comigo é mais legal, né? É, moleque André Bertolazzo no bagulho Gente Vamos adicionar Agora o bacon e a calabresa que a gente já tinha fritado Vai no caldão da batata ali, ó Pra festa Vamos adicionar Viu que tem uma gordurinha aqui? Isso Essa gordurinha é mega importante Que ela dá um gosto legal Foi tudo Olha como é que boia Esse é o esquema, ó Você pegar com a colher Tem um pouquinho de batata Tem que deixar ele ferver mais um pouco Aí deixa ferver e depois bota a couve, é isso? Exatamente Pra essa batata acabar de cozinhar Aí a Luana tá chorando Tá cortando cebola Porque tá cortando cebola pro cachorro quente Que já tá aqui também Eu não fiz nada, tá gente? É a cebola Eu não fiz nada Olha, tem tanto tempo que eu não corto cebola Que picadinha, ó Adoro cebola Na moral, minha mãe é cebola Cheguei na casa do amigo uma vez Aí a gente foi fazendo churrasco, né? Aí ele, poxa mãe, faz uma olhada campanha Aí... Eu não vou cortar mais não Ela tava lá, né? Desceu pra cortar a cebola Aí eu cheguei lá embaixo pra pegar alguma coisa Não lembro o quê Aí que tá ela lá do lado da bicheira Que isso? Sério mesmo Aí eu cheguei aqui O que o Henrique falou pra senhora? Que ele é meio ogro, né? Não, eu tô cortando cebola O que o Henrique falou pra senhora? Ele falou Não, meu filho Eu tô cortando cebola Cara As pessoas choram Mas... É a pior de olho legal Prantos? É diferente É, moleque Pessoa chora E a couve já tá aqui preparada Pra entrar lá na festa Logo, logo, logo Pra dar o sabor do caldo verde, no caso Tem que adicionar aqui essa coisa Isso aí já é uma delícia Isso aí já seria uma delícia, né? Vamos provar aqui um pouco Caldinho de batata com bacon calabresa Pra ver se tá no jeito Bota aqui pra mim Pronto Tá quente Lame Nossa mãe, que delícia Hummm Pode botar um pouquinho mais de sal É, eu acho que pode botar uma pitadinha de sal Também acho Vou botar mais um treminho de cebola Vou botar mais uma ponte Eu sei Tá bom André, senão vai ficar muito salgado Eu vou corrigir Primeiro experimento Calma, filha Eu vou corrigir Relax Pitadinha de sal, acabou Pronto Aí gente Agora Pode jogar Joga a couve depois de ferver muito Baixa o fogo E vai mexendo devagarzinho Agora virou uma festa, hein? Pra encorpar Tira essa couve aqui do prato O ideal é que ela encorpe ali Mas ela não pode ficar amarelada Porque senão vai passar muito do ponto, né? Isso dá gosto ruim A couve quando ela passa O ideal é ficar verde, né? Lógico Isso, do ponto ela fica com gosto não muito legal Hummm Deve tá uma delícia isso aí Então O lance é justamente esse Agora é só ferver isso tudo e tá pronto? Pronto Nosso caldo verde Está mais do que pronto Está mais do que pronto Pronto para servir e papar Nós vamos desligar Um, dois, três e... Tá pronto E a nossa salsicha do cachorro quente Tá começando a ferver Que também vai ter hoje, né? Cachorrinho Aí, ó Fete Luana Fete Luana Fete Luana Tô doido pra experimentar esse caldo verde, gente Na moral, caldo verde aqui da morada do sol Aí Depois eu te ensino a fazer isso aqui, ó Isso aí o que? Paixinha de alho? Deixa eu São temperinho de alho que bate com cebola e sal Com o liquidificador com óleo Fica sensacional E aí, quem vai ser a primeira vítima do caldo? Pode tomar, que tá lindo Eu vou tomar um potinho, hein? Pode ir Tá bonita, hein? Ó Delícia Vamos ver agora O resultado Final Vê se ficou melhor que da sua mãe, Paul O André falou que vai ficar melhor que da sua mãe Hummm Deve estar quente pra cacete Hummm Mas não vai vir Ou Luana que tem que comer Luana que tem que dar Uau, uau Eu vou dormir Tipo Haverillis C'est horrible Nossa, que delícia Putain Putain Hummm Aqui, André, os cachorros. Gente, mas não, na moral, moleque. Mas tá muito gostoso. Olha isso, potinho bonitinho, ó, calabrezinho bacon. Isso, é. Bacana! Que delícia. Tem que fazer alguns. Já fiz, gente. Fiquei de quatro aqui. Quatro, não sei.